Música 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 É o meu amor, eu vou te dar a minha vida Eu vou te dar a minha vida Oh, my God, I worship you In you, in you, in my life I'll be here, I'll be here Oh, my God, I'm here Amém. 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 Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe.